Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do Tujulo do Brasil e hoje temos o dia do amigo. O dia do meu amigo é o motivo do astrológico para 30 amizades famosas, ok? E nós vamos ver aqui as amizades supostamente famosas. Agora os nés, vai 5 nés, contem aí os nés que foram aí. E vamos para aqui, como vocês estão aqui a ver, assim como acontece nos relacionamentos amorosos, as amizades compatibilidade é algo fundamental e muitas vezes pode ser justificada pela astrologia. Esse sábado, quando é comemorado, o dia do amigo, em todo o território nacional, para people. Pura people. Representa os pontos fortes de cada um dos representantes do judaico. Além disso, relembramos alguns amigos do mundo, dos famosos, em uma galeria, ok? O dia do amigo é celebrado, nesse sábado dia 20, no Brasil, como explicar aquela sintonia de longa data, Qual a uma pessoa não tem uma assomção sanguínea com o agosto. O agosto daquele com o sí que eu nunca conhece mais sent. Que terá uma história do perceria, junto a resposta pode estar na astrologia. que também tem uma forte violência sobre o seu estilo. Sim, não é só no amor que a sinistra é importante. O pura people reuniu na galeria acima uma lista das mais famosas que o zodiac indica sobre cada um deles. A seguir estamos ainda nos principais traços da amizade de cada signo e são combinações de mais sucesso entre eles. Bem conferir. Ok. Está aqui os signos. Ok. Só para avisar, o signo é gêmeo e tem compatibilidade com Libra, Aquário, Sagitário e Leão. São as três. Sagitário? Nem tanto. Nem tanto. Por quê? Porque eu tive uma amizade que virou a casar com o contrário. Entendem? Era uma pessoa e depois tornou-se outra pessoa e depois eu conto mais para frente essa história. Mas é isso que eu queria dizer basicamente. Os signos não têm nada a ver com a afinidade cada um. É só a compatibilidade dos mesmos gostos em comum. E é os mesmos gostos em comum que determinam o sucesso na amizade. Ok. Isso é a minha amizade, a minha perspetiva. Por isso, se eu for do signo, o signo a mim não me diz nada. Eu já sou extraubetido e, por natureza, sou. Mas não quer dizer que eu seja geminiano. Mas isso é o que dizem que é uma característica dos gêmeos. Mas não está comprovado cientificamente porque há gemas muito intrometidos. Também sou muito curioso. Gosto de ver. Gosto de saber os detalhes de cada uma coisa. Sim, sou. É para dizer que há 43 gêmeos. É. E pontos, é isso. Fortu abraço, prestai a minha opinião curta e sincera sobre isto dia. Vai ter menos, mas é mais logo, vai ter menos, mais logo. E pronto, forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau.